Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Davi Oliveira, sou terapeuta e sou coach e eu quero falar um pouquinho sobre a minha formação de coach que eu fiz no Instituto de Educação Comportamental, o IEC Digital. O instituto a qual nós temos como diretor o apóstolo Ricardo Ribeiro, que eu costumo dizer que ele é uma benção na minha vida. Bom, eu já era psicanalista há muito tempo e eu não trabalhava na profissão, eu tinha um bloqueio emocional dentro de mim muito grande, um meio de dar o primeiro passo. Na verdade eu tinha muitos bloqueios e eu não conseguia atuar na profissão, eu precisava me filiar em uma associação de psicanalistas, de terapeutas e eu não dava esse primeiro passo. Então eu trabalhava como vendedor de rua, já vendi lanche nas ruas, produtos naturais, muitas coisas, tenho uma experiência grande de vendas de porta em porta, mas eu não conseguia trabalhar na minha profissão. Eu comecei a assistir vídeos e estudar um pouco sobre o coach e até que eu encontrei o pastor Ricardo Ribeiro, que na verdade eu já conhecia ele, pois eu já tinha feito alguns cursos de batalha espiritual com ele, eu fiz um curso de batalha espiritual, fiz um curso de autoridade territorial e batalha espiritual no casamento. Esses três cursos mudaram a minha vida pelo IEC Digital. E em um certo tempo da minha vida, que foi o ano passado, eu tive um problema de saúde, que eu tive que ficar no hospital quase um mês. E quando eu saí de lá, fiquei mais dois meses em casa me recuperando. Eu não pude mais trabalhar na área que eu trabalhava, com vendas de rua. Então, a minha esposa me deu uma dica, falou assim, coloca a tua profissão em prática. Só que eu tinha um certo bloqueio ainda de trabalhar como psicanalista. Então, eu recebi um e-mail do apóstolo Ricardo Ribeiro falando sobre a formação em Self Life Coach e a promoção que estava o curso. Eu não tive outra escolha naquele momento, meu coração se encheu de alegria e eu iniciei as aulas, me matriculei, fiz um esforço muito grande, parcelei no cartão e mandei vir, comecei a estudar. 60 dias foi o tempo do curso de treinamento, fiz todos os exercícios, fui muito acompanhado pelo grupo do WhatsApp, a qual eu participo até hoje, do apóstolo Ricardo, dos alunos, e comecei a colocar em prática tudo. No dia 2 de janeiro deste ano, eu fiz o meu primeiro atendimento e uma semana depois eu estava fazendo coaching em grupo com o supermercado também, a qual eu fui fazer uma oração, uma visita pastoral e acabei depois fechando um contrato de coaching. E fiquei 10 semanas ajudando esse mercado a se levantar, a qual mudou muito os resultados deles, que eles estavam quase falindo. Foi isso que o próprio dono me falou. Enfim, de janeiro de 2018 até hoje, em agosto, a minha vida mudou muito. Eu, Deus me deu carro, Deus me deu um pequeno sítio no interior, a qual sempre eu estou viajando para poder fazer atendimento lá como terapeuta. Já ministrei mais de 15 palestras em igrejas, em empresas, escola. Tenho uma agenda aí para escolas, para igrejas, em viagens. Digo para você que eu passo por dificuldades ainda, porque é o início de carreira, mas como coach, todos os dias Deus me dá estratégias para vencer e alcançar resultados diferentes. A minha mentalidade mudou. Hoje eu sou membro da Abrat, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Tenho a minha credencial também de terapeuta holístico. E coisas tremendas Deus tem feito na minha vida. Agora eu iniciei um projeto social, mas a minha esposa é como moradora de rua. Temos parceria aí com outras instituições agora. Enfim, a minha vida como pastor mudou muito depois da formação em coach. Eu quero recomendar o IEC Digital e que você possa se matricular o mais rápido possível. Eu até hoje continuo sendo mentoreado pelo apóstolo Ricardo Ribeiro. Ele é meu mentor e eu quero cada vez mais aprender com ele, aprender com o IEC. E digo para você que tudo na minha vida mudou depois da formação de coach. E eu digo para você, pastor, amigo, irmão em Cristo, colega, não deixe para amanhã. A formação online de coach do IEC Digital é a melhor que tem no Brasil. Porque são aulas em vídeos com ferramentas e exercícios para você colocar em prática. E na medida que você vai fazendo o curso, você vai se reciclando e sua vida vai mudando. Então está aí, recomendo. Corra agora, chame o pastor no zap, manda um e-mail e faça a sua inscrição. Você, pastor, sua vida vai mudar. Hoje eu tenho uma vida dinâmica. Vocês veem aqui atrás, eu tenho livros aqui que eu nem estudei ainda. Já está tudo comprado para me estudar. E a minha vida mudou tremendamente. Aqui é minha mesa de escritório, a qual hoje eu tenho. Deus me deu um notebook novo que eu não tinha. Deus me deu recursos novos. E tudo isso foi por causa da formação de coach. Hoje eu tenho o meu mural das metas aqui. Eu tenho metas aqui até 2020. Se Jesus não voltar, eu vou alcançar essas metas todas. Então faça, não fique de fora. Aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.